E aí, quarto ano, tudo certinho? Então tá bom. Hoje na aula de história vamos começar um novo capítulo. Capítulo 2, formas de registro da cultura. Então, há muito tempo atrás, desde a da pré-história, as pessoas já registravam o seu cotidiano, o seu dia a dia, né? E como será que era essa forma? Será que tinha fotografia, câmera? Não, né? As pessoas, elas registravam o seu cotidiano pela arte rupestre. Vocês conhecem a arte rupestre? Não? Então vamos lá. A arte rupestre, ela era feita em rochas, cavernas. E o que eles usavam? Usavam carvão, usavam pigmento de plantas e desenhavam com a própria mão ou com ossos de animais. Então, nessa imagem aqui, ó, a gente já pode observar uma arte rupestre. O que vocês vão fazer? No Vasculhando Ideias, tem ideias, tem três perguntinhas, vocês podem responder no caderno, tá? Não se esqueçam de fazer o cabeçalho. E vocês vão ver o que que essa imagem, vão responder o que que essa imagem está representando na visão de vocês. Lá na página 116, está assim, Viajando no Tempo. Então, as pessoas foram evoluindo com a forma de registrar o seu dia a dia, né? Então, antigamente, né, tinha arte rupestre, depois o, né, o desenho, as pessoas começaram a esculpir, a escrever, e assim foi evoluindo, a fotografar. E através desses registros, a gente consegue identificar a cultura e a identidade das pessoas, né? O seu modo de viver, o seu jeito, o seu modo de pensar. Quando viveu, quando que aconteceu isso, né? Então, essas são algumas formas. E você, qual que é a sua forma de registrar o seu cotidiano? Com foto, diário, tem pessoas que tem diário, né? Marca lá o seu dia a dia, o que aconteceu. Então, o que que vocês vão ter que fazer? Na número 1, vocês vão responder, se vocês já ouviram falar sobre a arte rupestre. E na 2, observar as duas imagens que tem aí e responder o que essas imagens representam. Então, vocês vão observar. E o que que está representando? Será que são animais, pessoas, né? E o que você consegue identificar ali? E se a gente consegue saber aonde que aconteceu essa arte aí, se não tivesse a legenda? A legenda está embaixo da imagem. Não, né? Ficaria muito difícil a gente saber, praticamente impossível saber aonde que foi essa arte rupestre. Então, lá embaixo da foto é uma legenda falando aonde que foi essa arte. Dialogando com o presente. Tem um mapa e nesse mapa está mostrando os sítios arqueológicos no Brasil. Esses sítios arqueológicos, eles registram, eles são preservados, né? Com as pessoas que viveram durante a pré-história. E lá tem essas artes rupestres. Então, é um local preservado, né? Que muitos a gente consegue visitar. E qual que vai ser a atividade de vocês? Vocês vão ter que pesquisar sítios arqueológicos do nosso estado. Então, nós moramos no estado de São Paulo. Vocês vão pesquisar os sítios arqueológicos que tem no estado de São Paulo, tá bom? Qualquer dúvida é só mandar mensagem. Tchau, tchau!